Música Uma dica super bacana para a Páscoa são esses ovinhos de plástico que a gente pode pendurar no lustro e usar até na decoração da mesa. Esses aqui eu coloquei uma fitinha, um fio de nylon amarrado na própria fitinha que vem no ovo e amarrei aqui no ovo. Vou usar também um jogo americano, super fácil de fazer, feito com EVA, aquele emborrachadozinho que a gente compra em qualquer papelaria. Esse é o formatinho do coelho, a gente acha na internet os moldes. Eu optei por usar os pratos rasos, transparentes e o de sobremesa ou salada nas cores que remetem a Páscoa, né? Que são as cores mais clarinhas, com os pastéis. Normalmente a gente usa os talheres nessa posição, só que eu achei que não ficou muito legal. Então eu prefiro usar eles assim, lembrando sempre que a faca tem o corte virado para dentro. Uma outra dica super bacana é essa dobradura de guardanapo em formato de orelhinha. Ela é super simples, esse guardanapo. Aí você dobra aqui e é só enrolar. Montei esses arranjinhos com esses ovinhos que a gente compra também em lojas de decoração. São ovinhos de plástico, uma florzinha natural para dar uma leveza à mesa. O arranjo central da mesa é super simples. Ele é um vidro redondo, que eu coloquei um outro vidrinho dentro, só para ter suporte para os ovinhos. Enchi todo com ovinhos coloridos, são de chocolate, pode até servir de sobremesa depois. E aí com flores, essas são artificiais inclusive, mas pode ser natural. A gente vai decorar esse arranjo. E por fim, eu coloquei só essa plaquinha com selinho estático. Na lateral da mesa, para dar um acabamento, eu vou usar esses vasinhos que eu fiz com o marshmallow. E eu coloquei só essas florzinhas e montei três arranjinhos de cada lado. Uma coisa que eu acho super bacana quando eu monto uma mesa também, é sempre deixar um carinho para o convidado. Nesse caso aqui, eu montei essa cestinha, uma cestinha de vidro, com umas palhinhas e uma casquinha de ovo. Usei essas florzinhas artificiais e essa plaquinha, escrito Mais Amor, por favor. Você pode optar também por colocar o nome do convidado. Uma outra proposta que a gente tem é para uma mesa de café da manhã ou café da tarde no domingo de Páscoa. Eu usei esse jogo americano, que igual ao suplá, tem um porta-guardanapos, também em crochê, que é uma furtura. E o detalhe foi por conta do coelhinho com os ovinhos de Páscoa. Uma outra coisa também que vale a pena, né? A gente que gosta de flor natural, é aproveitar os arranjos do café da manhã, na mesa do almoço ou no jantar, e sempre mudar um pouquinho. Música E aí Então é isso, eu sou a Paty Souto do blog Vamos Celebrar E essa é a minha proposta para uma mesa de Páscoa para o almoço de domingo Espero que vocês tenham gostado das dicas E gostaria de agradecer a Jéssica do projeto Noivinha pela oportunidade E desejar a todos uma feliz Páscoa E aí 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 E aí